Fala galera, sejam muito bem-vindos do Dudes or not, e no vídeo de hoje eu separei alguns prints aqui de comentários que vocês fizeram já no meu canal Basicamente sobre cagadas que vocês já fizeram, momentos de muito azar Enfim, todo mundo faz cagada, todo mundo dá azar, ainda mais em jogos de gacha, não é mesmo? Mas já apareceu cada coisa, vamos aproveitar esse momento, porque eu não vou deixar o comentário de vocês passar em branco Não vou, não vou Dei 10 tiros e verminha 4 estrelas Meu filho, você esperava que ia vir o que? Que você ia ganhar uns 5 estrelas com 10 tirinhos? Amado, não faz isso comigo Imagina que não ia vir 4 estrelas, a chance de vir uns 5 estrelas é muito alta Doa mesmo, porra, vocês me matam também, caceta Tá, esse aqui foi num post que eu tava falando sobre Tower of Fantasy Que eu tava falando que tava difícil de entrar no servidor A pessoa, depressão apenas, olha, eu tenho que concordar, depressão apenas, porque que jogo bugado Agora vem aquela enxurrada de comentários Que a maioria esmagadora me manda e eu fico, não é possível Cês tão de palhaçada com a minha cara Num videozinho da RUTAL, uma pessoa me fala Peguei sem querer, tá lá para a dona KKK de DJ KKK Sem querer Eu não queria a RUTAL, mas fui no banner dela e peguei sem querer Cês tão caindo nesse golpe aí de pegar 4 estrelas, assim, gostar dos 5 estrelas do banner E aí vem essa enxurrada de peguei sem querer KKKKK, DJ KKK Gente, cês tem mais a que se fuder Mais um no vídeo da RUTAL Não gosto nada dela, consegui ela a PIT 3 e nem tinha garantido Olha, eu preciso admitir uma coisa Apesar de eu ser bem contra, assim, no sentido de Ah, cê vai lá no banner de 5 estrelas pra pegar um 4 Esse aqui, ele deve ter pensado no máximo assim Ah, eu vou dar uns 10, 20 tirinhos Eu não... É errado É errado Mas eu compreendo Já fiz... Admito Admito Já fiz isso Já fiz isso E ela veio no PIT 3 Ah, e ele não queria Ai Ai, 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 ai Não tava nem garantida Pegou Se fudeu Olá Vídeozinho que eu tinha feito de gemas Alguém colocou Eu sofrendo com os meus personagens Tudo nível 20 Arma foda E dando 40 de dano final Primeiro que cê tá nível 20 Sua arma não deve tá upada Seus personagens não estão upadas Ué, vai dar 40 mesmo, ué Tá esperando o quê? Que vai sair 10 mil? Não entendo vocês Mais um vídeozinho dos gemas Eu ganhei o vento nos primeiros 10 pulls Depois de perder o 50-50 pra Jin E o Hayato no PIT 40 Observação Sou free to play Isso é pra ser ruim? Aparentemente você até tem um avatarzinho de vento Depois de perder o 50-50 Ou seja, você perdeu Mas logo em seguida veio ele Então... Da hora E o Hayato no PIT 40 Observação Sou free to play Porra, isso não é bom? Se isso não é bom? O que que é bom? Cê quer dar um PIT... Um PIT não Cê quer dar um pull de 10 E vir 3 5 estrelas de uma vez? 3 20? Tá triste? Cê tá triste? Cê foi cagada Pua sorte? Porra, véi Nossa, eu lembro desse comentário Eu comecei a jogar esse jogo no período de acasalamento das minhas galinhas Vou ler de novo Eu comecei a jogar esse jogo no período de acasalamento das minhas galinhas É pra eu entender no sentido literal Você tem galinhas E aí as suas galinhas Estavam acasalando entre elas Não tinha nenhum galo Tá, então as galinhas Estavam acasando com as galinhas Não tinha nenhum galo no meio E aí nesse momento Que as suas galinhas começaram a acasalar Você pensou Pô, boa ideia Vou jogar guinchinho O que vocês acham que foi? Eu entendi isso Ai meu Deus do céu Cada coisa nada a ver que vocês me mandam Esse aqui parece ter até um tom de seriedade Bravo assim ao mesmo tempo Tipo Tá focado Tipo Eu não irei cometer o mesmo erro do primeiro banner do Jong Lee Ou seja Vou esperar a Arconte E se tudo der certo Pegar pelo menos a C1 dela Mas que erro que você cometeu com o Jong Lee? Você não pegou nem o Jong Lee? Ou você queria o Jong Lee E pegou ele Mas aí você queria a constelação dele E não veio? Não sei Tipo Vocês acham que vai vir o personagem E aí sem farm nenhum Vocês vão conseguir pegar ela? Vocês me matam do coração Mas pelo menos ele não irá cometer o mesmo erro Porque na próxima Se tudo der certo Tá bem preparado Porque se tudo der certo Pessoa se preparou Ela vai pegar pelo menos a C1 do personagem Tá bem preparado Tá super Me conta as cagadas pelo menos que vocês fazem Pra eu não ficar só deduzindo Eu sou curiosa, gente Vamos fofocar um pouquinho Olha lá Tem cara de ventezinho também Parece Que falou Peguei o vente E queria muito o Jong Mas voltei que esquipar Para um bem maior A Klee Pera 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 Você quer o Jal? O vente ou a Klee? Eu não entendi a porra nenhuma Nem vocês se entendem Como que eu vou entender vocês? Como? Meu Deus Meu único erro Foi ter pego a Rutal Porque estava fazendo a corte dela na época E gostei muito O problema é que eu não gosto Da jogabilidade dela Achei cansativa Minha vitória Foi ter pego o Jong Lee E a Gênio Com 53 tiros Você fez a quest dela Você gostou muito Da personalidade dela Provavelmente Aí você foi lá E pegou ela Mas você não gostou Da jogabilidade Porque achou cansativa Ou seja Você se fudeu Porque você queria ela E se desapontou Tudo bem Acontece Eu fiz isso com o Ito Me arrependi amargamente De ter pego o Ito Exatamente Por causa disso É Eu já fiz essa cagada Podem me condenar Me condenem Me condenem Eu já fiz isso com o Ito Exatamente Quem nunca fez isso Vou passar pano Pra mim Pra essa pessoa aqui Vou passar pano Sim senhor Vou passar Vou passar Poxa Gastar o seu recurso Pra um personagem Que você não gostou Imagina Tá tudo bem Tudo bem Mano Na época do lançamento Da Koukoumi Eu não queria pegar ela Aí eu fiz uma oração De um desejo Aí veio ela Eu gostei Mas até hoje Não joguei com ela KKK KKK Pera Eu acho que eu li errado Na época do lançamento Da Koukoumi Eu não queria pegar ela Nossa Agora só piora Pera Você não queria pegar ela Aí você fez Uma oraçãozinha Pá Ela veio Você gostou Que ela veio Mas você não jogou Com ela KKK Boa Nossa Parabéns Eu não queria a Yaka E tava juntando Pro Jau Mais um caso de Jau Eu não queria a Yaka E tava juntando Para o Jau Dei um tiro Só pela Sayo E consegui a Yaka E agora Tô lutando pelo Jau No pitch 16 Não vou conseguir Certeza Clássico Vocês Não queriam Cinco estrelas Queriam quatro Tem só um tirinho Olha gente Parabéns Para vocês Que querem muito Um personagem Arriscam ele Por um quatro estrelas Que Vocês não sabem E não tem garantia De que ele venha Aí você fica Com um personagem Que você não quer Muito provavelmente Fica sem quatro estrelas Também E aí Aquele que você quer Que é tipo Jau Não vai ter Ó Muito bem Vocês estão Ó Cuidando muito bem Das gemas De vocês Tá Tô vendo tudo Gente Pelo amor de Deus Aqui Eu tô fazendo Como se fosse Um Um roasted Eu tô brincando Só Tá gente Não levem Nada a sério Do que eu tô falando Aqui É só pra gente Se Se divertir E brincar Tô com a cara Aqui toda De lambona Tipo Não levem a sério As coisas que eu tô falando Aqui Por favor Só pra gente se divertir Com as cagadas Que todos nós fazemos Não é mesmo Mas tem umas que Meu Deus Desculpa Não dá Sério Eu gastei na Xe Reino Já Mas eu queria muito a Gany Rashi Kashi 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 Yes E agora deu ruim Porque eu peguei os dois E tipo Eu não sei se eu vou conseguir Pegar a Gany Porque eu mudei as builds Tudo E eu fiquei um tempo off No Genshin Mas fazia diárias Agora os meus personagens Tão quase build Tudo errado E não tão dando dano E eu não consegui Fazer mais os desafios De tempo E nenhum abismo Coraçãozinho Rachado Fera 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 Ai que lambança Amiga Dá Vai Assiste uns vídeos aí Pra pegar uma dica minha Que confusão Até Até me sentir mal Tipo Como assim Velho Nossa mano O que vocês fazem Com a gema de vocês Cheguei no momento Que eu não vou Nem pra frente E nem pra trás No jogo Eu sei lá O que isso quer dizer Tinha 20 gemas Ai rodei 20 vezes Na rutal E com orgulho De Bennett Eu perdi tudo Que pena Arconte Barbeiros Me ajuda Eu fui tentar pegar o Bennett No banner da Eormia Gastei 80 tiros LOL Peguei a Eormia No 70 E o Bennett Só veio nos próximos 10 tiros Fiquei pobre E nem uso a Eormia Ai meu Deus Fiquei pobre E nem usei a Eormia Agora sim Eu posso dizer Que sou mais azarado Que o Bennett Olha Eu não acho Que a palavra Seja azarada Acho que é outra coisa Mas tudo bem Acho que você já sabe Tudo bem Você é burro cara Que loucura Ai Não fica brava Eu só tô brincando O ti Verdadinho Eu só tô brincando Como pagar o Mico Uma vez Não é suficiente Eu estava juntando gemas Para Arconte Dendro Ai O que você fez Eu já tinha 40 tiros Mas queria muito Ter açucros E ela veio no banner E eu não aguentei E atirei Resultado Não peguei açucros E fiquei sem tiros Que bom que você sabe Que você gosta De pagar Mico Mais de uma vez Eu ensino pra você Tudo Tem mais é que se lascar Tem mais é que se lascar Eu tava tentando pegar a ficha Mas veio o John Lee Eu perdi meu farm Que estava fazendo Faz tempo pra ganho LOL Eu tô sem palavras Vocês Tem que se fuder É isso Fui tentar pegar a cookie shinobu E veio o Ito E eu estava farmando Pra Eomia Ai meu Jesus amado Enfim E acabei pegando Um de look No banner da Eomia E pera Maria está com a foto Da Nilo Maria Diz aqui Na sinceridade Você vai usar O roxinha Que sobrar Do seu próximo farm Na Nilo Ou você vai se aguentar Pra Eomia Eu acho que eu já sei A resposta Meu maior mico Foi o Gabar Que a minha rating Tava de 100k Ou mais Pra um cara No multiplayer E na hora do showcase Ela deu só 10 Observação Ele foi pro single player DPS KKKKK Mas nossa Mas 10 é muito pouco Tipo Quanto que você está De critical rate De taxa crítica Está tipo 10 pra 100 De dano crítico Bichinha saiu até correndo Te deixou sozinho Pois é meus amores Esses foram alguns Dos miquinhos básicos Que já cometemos Não é mesmo Mais uma vez Levem na brincadeira Aqui é só Pela zoeira mesmo Não levem nada sério Porque cagada Todo mundo faz Eu faço as minhas cagadas também Eu inclusive Preciso um dia Fazer um vídeo Falando só das minhas cagadas Agora de cabeça Eu não estou lembrando Eu preciso pensar Mas eu faço Um monte de cagadas também Enfim E me mandem mais cagadas De vocês aqui Nos comentários Por favor Estou ansiosa Quais são as maiores cagadas Que vocês fazem É decepção de personagens Que vocês queriam É farm Que vocês usam Em personagens Banner errado Vale tudo Me conta É cagada É mico Ingenxin Então me conta Nos comentários Algumas situações De vocês Estou afim De querer um dia Fazer uma parte 2 Então mandem 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 Muitos comentários Que eu quero bastante Para render Um próximo vídeo No futuro E muito obrigada Para você Que me acompanhou Até o final Desse vídeo Dá um joinha Se inscreve No canal Se você ainda Não é inscrito E Até a próxima Tchau 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 Tchau